Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um review e hoje eu vou fazer o review da Michelle Mermaid, filha da pequena sereia. Nem acredito que eu tô fazendo esse review pra vocês porque eu achava que nem tão cedo eu ia ter ela na minha coleção. Pra quem não ficou sabendo, até o dia 2, acho que é 2 de outubro, a Americana estava com promoção de todas as FFT Highs que estavam por R$79,90. Então eram as básicas, as Epic Winter, as Dragon Games e essa promoção era só na loja física, tá? Não era na loja online. E eu infelizmente não achei nenhuma e nenhuma loja aqui perto, mas a minha querida amiga Natasha comprou pra mim, ela achou essa Michelle lá na Americanos, lá perto da casa dela, ela mora no Rio Grande do Sul e mandou pra mim. Ai, muita felicidade. Fiquei muito feliz que ela pôde fazer isso pra mim. E assim eu pude garantir essa menina. Então assim, já vende no Brasil elas, eu nem sabia que tava vendendo, até hoje eu só tinha visto na loja Seman, que é uma loja online. Então já deve ter as outras também, a Nina e a Jillian por aí, então fiquem de olho. Eu ainda não vi, eu não tinha visto nem essa. Mas é isso, então fiquem de olho, gente. A Americana está fazendo muitas promoções, ou é na loja física ou é no online. Então pra quem quer comprar, recomendo ficar de olho. Bom, ela vem nessa caixa nova, nesse modelo novo, que aparentemente, olhando assim, parece que é o último modelo, mas é enganação, ó, porque... É toda transparente. Só tem esse negocinho aqui, que faz você acreditar que é aquele outro modelo de caixa, mas na verdade não é, tá? Infelizmente, é esse modelo aqui, ó, onde é colada o papel. Então pra quem gosta de guardar a caixa, infelizmente, não vai ser possível, assim, você pode até tentar rasgar com jeitinho, né, e guardar o fundo, mas não é a mesma coisa. Bom, aqui tem uma artwork dela, olha que linda. Muito bonita, tá escrito o nome dela, ó, Michelle Mermid, filha da pequena sereia, Ever After High. E a minha caixa, ó, como eu compro aqui no Brasil, está toda em português. E aqui, ó, pra quem quiser ler, tem algumas informações dela, ó. Qual o desejo secreto do seu coração? Eu quero que minha voz seja ouvida em todo o palco e ter ela na terra de Ever After High. Que toque mágico faz de você especial? Como uma sereia real, eu posso controlar a água, como o tamanho das ondas, é ótimo para surfar. Qual seria o seu momento de desencanto? Basta uma gota de água para eu virar uma sereia, então não seria uma boa caminhar na chuva. Qual a sua matéria preferida na escola? Aula de música. Adoro cantar com outras princesas na escola. Qual a matéria que você menos gosta? Ciência e feitiçaria, principalmente os capítulos de Como Não Trocar Voz com Bruxas. Quem são seus melhores amigos para sempre? Adoro fazer música com Melody Piper e gosto de nadar com Cedarwood. Então, as amigas dela são Melody e Cedarwood. E aqui está, ó, uma fotinho dela, da boneca real, né, com a Jillian e Corina. E aqui, a artwork das três. Eu gostei muito dessa Wave. Eu gostei muito mais desse lançamento do que do último que era, com a Melody e a Fabá e a Justine. Gostei muito mais dessas três. Eu estou muito ansiosa para comprar as outras, mas também não sei quando que vai ser, né. Bom, então eu vou abrir a caixa. Bom, então eu vou abrir a caixa. Ai, no final a caixa aqui, ó, ela tem um encaixe. Então, meio que dá para você guardar de volta, não é de todo perdido. E até que foi bem tranquilo tirar, hein. Muito mais tranquilo do que das últimas vezes que eu tentei abrir uma caixa. E não estrogou muito, ó, só descolou aqui. Então, se quiser o fundo da caixa, ainda dá para guardar. Bom, não vem mais com diário, uma pena. Ó, ela vem tipo com uma carta. Tem uma foto dela, bem bonitinha. E aqui fala um pouquinho sobre ela. Por ser novata, podem pensar que Michel se sente o peixe fora d'água, mas esta cantora talentosa está começando a sair da concha. Quando se trata de presença de palco, a mocinha aí sabe encontrar sua voz, embora tenha muito medo de perdê-la. E só isso, gente. Ai, que pena, né. Poxa vida. Não dá mais para a gente saber mais histórias sobre elas. Vamos tirar ela daqui. E aqui está, ó, a Michel fora da caixa. Eu não gostei muito dessa boquinha dela, assim, esse sorrisinho meio blé. Mas tirando isso... O batom dela, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem glitter, ó. O que eu achei, mais ou menos, não curti muito porque não brilha muito e fica parecendo que tem uns negócios grudados na boca dela. Mas é um glitter, ó, na cabeça, a beira não está brilhando. Mas tem glitter no batonzinho rosa dela. Bom, e a maquiagem dela achei bem bonitinha. Uma sombra rosa com amarelo em cima e verde água embaixo. combina bastante com as cores dela, né. E ela tem esse... Parece, na verdade, uma aplicação aqui do lado. Tá vendo? Que parece color. Parece aquelas tatuagens de chiclete. Que tem duas estrelinhas aqui e três aqui embaixo, ó. Tem tipo um glitter aqui, porque não brilha muito também. Mas ainda assim é bacana. E o cabelo dela eu achava que era um rosa bem mais forte. Mas é um rosa pink. Com um roxo, ó. Mas ainda assim é uma cor bem legal. Parece que na câmera está mais escura. Ela fica mais escura, mas pessoalmente mais claro. Ela vem com esse penteado aqui, ó. Presa um pedaço. E o cabelo dela até que é bem comprido, comparado com o que a gente teve ultimamente, né. O que é bem legal. Ela vem até aqui, ó. Já é um ponto positivo. Ela parece que também tem uma quantidade ok de cabelo. Não é muito pouco. E também não é muito cabelo. Tá uma quantidade ideal, eu achei. E ele veio até que bom, ó. Pra quem não faz boy wash, esse penteado já fica mais jeitosinho. Então, o cabelo dela, ponto positivo. Aí ela vem com esse arranjo na cabeça, ó. Que não tá muito detalhado, mas são várias estrelas do mar. Com uma concha, ó. Com uma pintura, fica bem bacana. Que, na verdade, é uma tiara, né. Como sempre, ó. E aqui, ela vem com um tipo de colar, assim. Ai, que lindo, ó. Ele fecha aqui atrás. Tem bastante detalhes também atrás. Aí, na parte do umbro, parece uma concha, ó. Aí, tem vários corais e conchas estrelas. Eu gostei muito dessa peça. E aí, ela tem uma blusinha por baixo muito simples. Que é só um vermelho, meio coral. E, na verdade, a roupa dela é uma peça única, tá? Ó. É uma coisa só. E aí, tem a parte da saia. Que o tecido é bem bacana, ó. Imita escamas, ó. E aí, tem essa parte de tule aqui. Que tem uns glitters. Que vai passando aqui. Bem bonitinha. Mas, atrás, é toda lisa. Não tem nenhum detalhe. Poderia ser toda detalhada, né. Ficaria mais bonito. Mas, tudo bem. E aí, ela vem com uma pulseira só de um lado. Que são alguns corais também, ó. Bem bonitinha. Não vem com anel e nem com brinco. Infelizmente, quando teve o anúncio dela, ela tinha um brinco. E aí, o sapato dela, que eu achei lindo. Olha só o salto. É a cauda da sereia, de peixe, sei lá. Mas, achei muito legal, ó. Tem conchas. Tem conchas, tem estrelas, tem várias coisinhas. Muito bacana, né. E dela é isso, ó. Bom. Ela vem com uma bolsinha também. Ó, que lindinha a bolsinha dela. Um cavalo marinho, com uma concha e várias estrelinhas. E ela não abre nem nada. Uma bolsinha bem básica. E aqui, ó. O fundo da caixa dela. Tem várias conchas. E ela não vem com suporte nem com pente. O pente, eu agradeço. Mas, o suporte faz falta, né, gente. Infelizmente, não vem. Ó, ela fica parada em pé sozinha. Então, menos mal que ela não tem suporte. Mas, ainda assim, não é a mesma coisa, né. Bom, e da Michelle é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse review. Então, quem quiser comprar, fica de olho nas americanas. Pra ver. Talvez ainda esteja em promoção por causa do dia das crianças, né. Algumas lojas falaram que ia ficar em promoção até acabar o estoque. Então, quem quiser, dá uma olhadinha. Vai atrás. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Não deixa de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.